Música Decorreu no Hotel Montebele em Viseu o primeiro jantar de conferência Orçamento de Estado 2013. A iniciativa que assinalou o 15º aniversário da Visar reuniu cerca de 150 pessoas, na maioria empresários da região. Com o objetivo de analisar e debater o estado da economia portuguesa, o Orçamento de Estado para 2013 nas suas várias vertentes, o jantar de conferência contou com a presença do administrador do Grupo Luís Simões, Lionel Simões, que colocou em evidência a perspectiva empresarial. Contou ainda com a presença do jornalista de economia José Gomes Ferreira, que analisou a perspectiva dos mídia, bem como da revisora oficial de contas Telma Curado, que comentou a perspectiva fiscal. O jornalista e analista da economia Camilo Lourenço comentou e moderou as intervenções. Este jantar-conferência associou-se à PPA-CDM de Viseu, sendo que parte dos fundos recolhidos no jantar foi entregue a esta instituição.